Cara, é disso que eu preciso. Ah, cansei. Não vou dar conta disso tudo nunca. Preciso de algo mais objetivo. Qual o melhor preparatório para concursos do Brasil? Alô, você! Para de perder tempo imprimindo tantos papéis. É desnecessário. Quer estudar com foco na sua aprovação? Você precisa de um material mais eficiente do que esse aí. Invista em quem resolve realmente. O Alphacom é o preparatório que mais aprova no Brasil. E eu já falei um milhão de vezes. Não é quantidade, é qualidade que vai aprovar você. Tanto sucesso só é possível porque temos cursos preparatórios completos, materiais didáticos exclusivos, coisa voltada para você. Produzido com qualidade para uma editora própria. E além disso, os melhores professores do Brasil estão aqui. Não caia nessa onda de mais de 10 mil cursos e mais de milhões de questões. Porque você não dá conta de tudo. Hoje, para você passar no concurso público e efetivamente fazer a diferença na sua vida, tem que ter materiais de qualidade. E mais do que tudo, é foco. Foco é tudo para que aconteça a sua aprovação. Então clique aqui e saiba mais. Alô, você! Tchau!